Uma questão de ordem protocolada com base no artigo 16 do Código de Ética e Decoro Parlamentar por conta da votação presidente na Comissão de Ética da suspensão do mandato por 11 meses do deputado Daniel Silveira. O senhor sabe, nós defendemos inclusive a cassação do mandato em função da característica reincidente de desqualificação das liberdades democráticas, da Constituição Federal, depois de preso pelo ministro Alexandre de Moraes e tendo 364 votos nesta casa, respaldando a prisão do deputado Daniel Silveira, que deveria ser ex-deputado, mas enfim, do Daniel Silveira, ele burlou 30 vezes o uso da tornezeleira eletrônica e voltou a ser preso em Petrópolis. Bom, o Conselho de Ética votou essa suspensão de 11 meses unificando dois processos. Nós defendemos e seguimos defendendo a cassação do mandato do deputado Daniel Silveira. Tivemos uma homenagem aos quatro anos de assassinato da vereadora Marielle Franco, brutalmente executada, e tivemos que, além do sofrimento e a luta por justiça, ouvir o apelo do pai, seu Toninho, dizendo do absurdo que é ver de novo esse cidadão fazendo foto com a placa quebrada da deputada, do nome da rua da vereadora Marielle Franco, o senhor deve ter visto isso nas redes. Pois bem, em 7 de junho de 2021, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou a suspensão por 12 votos favoráveis, exércitos 8 contrários, do exercício do mandato parlamentar e todas as prerrogativas regimentais do deputado Daniel Silveira, pelo prazo de seis meses, sob orientação do relator da representação de 2021. Notificado oficialmente da decisão pelo presidente do colegiado, deputado Paulo Aze, a defesa dispensou o recurso à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Segundo o Rito, no dia 30 de agosto de 2021, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, em despacho assinado pelo presidente Arthur Lira, submeteu o parecer vencedor do deputado Fernando Lipdolfo à apreciação da Câmara dos Deputados. No entanto, a mesa diretora se manteve inerte sobre a apreciação do parecer que indica a suspensão do Daniel Silveira por seis meses, perdão, errei o prazo da suspensão. Foram seis meses apenas, mas é melhor que nada, né? É melhor que nada, afinal, são casos reiterados de descumprimento da Constituição Federal, das liberdades democráticas, de ameaça aos militantes antifascistas, de desrespeito com a nossa querida vereadora Marielle Franco. E, em relação a esta decisão de seis meses, do despacho supracitado até o protocolo, dessa questão de ordem, se passaram 198 dias, 138, 37 dias úteis, quando o prazo que tem no artigo não pode exceder... Só para supracitar, ele agradece os 30 segundos, o artigo 16, que fala que os processos instaurados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não poderão exceder o prazo de 60 dias para deliberação pelo Conselho ou pelo plenário da Câmara dos Deputados, conforme a hipótese de penalidades. Então, o que nós lhe pedimos é que esse processo venha a plenário para que possa ser deliberado e essa suspensão, embora pequena, já comece a ser aplicada.